O vizinho foi indiciado pela posse ilegal de arma de fogo, esse remoto que está ali no ponto 38. O sobrinho foi indiciado pelo corte, tendo em vista que cortou a arma de fogo e posteriormente enfrentou os esparos de arma de fogo. E esse vizinho foi indiciado por três crimes, pelo corte, pela subtração da arma de fogo e pela fraude processual. Tendo em vista que ele inovou o local, ele criou um artifício com a finalidade de nos enganar e com isso demonstrando que foi a intenção dele inocentar o último sobrinho. Mas na verdade, embora tenha sido essa intenção, ela não foi frutífera justamente pelo contexto fático apresentado.